Com as férias de verão se aproximando, quem vai pegar a estrada precisa estar atento à manutenção do veículo. O Sebrae Mato Grosso realiza neste sábado, durante todo o dia, a inspeção veicular gratuita. Para explicar como vai funcionar esta ação, está ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, o gerente da unidade de serviço do Sebrae Mato Grosso, Carlos Wolff. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Explique pra gente, quer dizer que chegando a esse período de viagens, quem vai pegar a estrada, quem tem carro, precisa, é uma questão até de segurança mesmo, é fazer a inspeção veicular. Exato, é a prevenção. Então, as pessoas vão sair de férias, vão pegar o carro, pegar a estrada e é importante que faça a revisão preventiva. O Sebrae, em parceria com o Sindirepo, Sindicato dos Reparadores de Veículos, realiza, o terceiro ano que realiza o IVG, que é a inspeção veicular gratuita. Vai ser no próximo sábado, no dia 28, a partir das 8 horas da manhã. O local é o SESI-PAPA, é um evento gratuito, né? Então, durante o dia todo, as pessoas podem levar seus veículos e vão ser inspecionados de forma gratuita e, no final, recebe um checklist dos possíveis problemas que podem ser identificados. Cada veículo vai poder ter verificação de 65 itens? Exato, são mais de 60 itens que vão ser avaliados na linha de inspeção. Ao final, elas recebem um checklist com esses itens, né? Como é que está a situação de cada um deles. Exemplifique para a gente, quais setores do veículo que são contemplados por esses 65 itens? Isso, é desde a suspensão, a parte elétrica, motor, funilaria e dentre outros. E aí, vamos imaginar se nessa inspeção é detectado algum problema. O que é corrigido naquele momento ou há uma orientação profissional? O que vocês vão fazer lá no SESI-PAPA? É, no momento ele não é corrigido. É feito um laudo e, no final da inspeção, a pessoa recebe esse laudo e aí é orientada a ser encaminhada a alguma oficina, alguma empresa do setor. Ou seja, é feita uma avaliação gratuita e um caminhamento profissional. Exatamente, perfeito. Agora, a pessoa precisa ser feita uma inscrição para participar ou é só aparecer com um veículo lá? Basta a pessoa se dirigir ao SESI-PAPA no sábado às 8 da manhã, de forma gratuita, é recepcionada pelos profissionais do setor. É importante a gente citar que esses profissionais estão trabalhando em conjunto. São várias empresas do setor de reparação que se unem ali e trabalham em conjunto mostrando a força do setor e mostrando também as boas práticas que eles têm desempenhado durante o ano todo. Além dessa parte deles, o que eles buscam com isso junto aos motoristas, aos proprietários de veículos? Qual é o objetivo dessa ação? É conscientizar as pessoas da importância da prevenção. Essa prevenção não é só pela segurança, é também pela questão ambiental. A gente sabe que os veículos emitem resíduos, emitem poluentes no meio ambiente. E um carro que é revisado, que tem seus componentes que estão em dia, ele emite menos poluentes. E tem pessoas também que ficam muito desconfiadas, dependendo da oficina onde leva o veículo para fazer essa avaliação. Então, lá não, lá como o senhor disse aí, são várias empresas, é o sindicato dos profissionais da categoria. Quer dizer, tem um respaldo aí até técnico para dizer se tem problema ou não no veículo. Exatamente. Então, o SEBRAE junto com o sindicato de reparadores, nós atuamos durante o ano todo com gestão, enfim, com essas empresas. E no final do ano, o IVG vem para coroar esse momento. Então, as empresas, elas são todas idôneas, são profissionais que são preparados para atuar dentro desse setor. Quantas vezes no ano, mais ou menos, vocês realizam uma iniciativa como essa, de inspeção veicular gratuita? É uma vez por ano, em cada agência onde o SEBRAE tem o projeto do setor automotivo. Então, são sete eventos no estado do Mato Grosso e o de Cuiabá vai ser agora no dia 28 de novembro. Então, lembrando o horário e o local. Às oito da manhã do sábado, dia 28 de novembro, no SESIPAPA, o evento vai até às 18 horas. Obrigado aí pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado.